Olá, meus amores, deixa eu te dar mais um vídeo pra nosso canal, curto, compartilha, beijinhos. Então assim, meu corpo está pedindo socorro pra se exercitar. Aí, eu odeio fazer academia, né? E também se eu fosse fazer academia, tem que ir pra cidade, mas enfim, dava um jeito. Mas o meu maior motivo é porque eu não gosto, filho. Troquei de roupa, gente, porque eu tô saindo. Mas aí, enfim, continuando o meu assunto. Daí eu pensei o quê? Vou fazer dança. Porque, gente, eu amo dançar. Eu sei que eu sou crente, mas eu amo dançar, gente. Muito. E aí, eu pensei comigo, vou fazer umas danças. Aí tem uns vídeos no YouTube que eu tô assistindo, que é dançando e exercitando. Só que tipo assim, mais assim, sabe? Tipo pulando e tal. Daí eu gravei um videozinho pra mim. De eu guardar e ver minha evolução e tal. Aquela, né? Mas é porque eu gosto de fazer acompanhamento. Só que assim, gente, eu preciso compartilhar com vocês. Mas aí, eu só tô explicando. Porque assim, você sabe que, né? Eu tô firme na igreja, tô firme nas coisas de Deus também. Só que a gente tem um corpo que a gente precisa cuidar, né? Mas não leve pro lado pessoal. Tchau. 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 Tchau.